Olá pessoal, eu sou um novo vídeo de Futsal aqui de Blumenau, da cidade onde eu moro aqui, Blumenau. O vídeozinho hoje é Vasto Verde, por onde estão algumas atletas do Blumenau, Vasto Verde, atletas até de seleção, por onde estão nesse mundo afora ou por esse Brasil adentro aí. Então, bora lá conferir o vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!